Não quero rosas desde que haja rosas. Fernando Pessoa Não quero rosas desde que haja rosas. Quero-as só quando não as possa ver. Que hei de fazer das coisas que qualquer mão pode colher. Não quero a noite, senão quando a aurora fez em ouro e azul se diluir. O que a minha alma ignora é isso que quero possuir. Para quê? Se o soubesse, não faria versos para dizer que ainda o não sei. Tenho a alma pobre e fria. Ah, com que esmola aquecerei.